A operação de combate ao tráfico de drogas que foi deflagrada pela Polícia Militar de Ubaporanga durante a madrugada desta sexta-feira terminou com a apreensão de crack, cocaína, sem pinos usados para acondicionar cocaína, balança de precisão, uma arma calibre .22, 33 munições de mesmo calibre, um cartucho intacto para fuzil, um lançador calibre .12 e quase R$ 2.000. A operação ocorreu na rua Paulino Florentino dos Santos, no bairro 27 de Abril, e culminou com a prisão de Diogo Cabral da Silva, de 20 anos. A gente já tem recebido muitas denúncias a respeito do tráfico de drogas, principalmente do bairro, do 27 de Abril. E essas denúncias levam sempre ao nome do Diogo e do Ediones, que são irmãos. E nós já monitoramos esses locais onde eles permanecem, inclusive não tem muito tempo, meses, em que foi apreendida armas e drogas também na residência, onde hoje a gente cumpriu o mandado e apreendeu a maior parte do material. E tendo essas denúncias em mãos, a gente realizou os levantamentos, procedeu os pedidos devidos para o Ministério Público e foi expedido pelo juiz de Caratinga, a gente cumpriu, assim como em outros locais também, em que temos denúncias da realização do tráfico, da posse de armas, do disparo de armas de fogo. Então a gente cumpriu, não foi especificamente para o Ediones e o Diogo, mas eles eram um dos alvos principais também dessa ação. A operação que visou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contou com a participação de 20 policiais militares. A polícia já vinha recebendo várias denúncias de que o suspeito Diogo e o irmão dele, Ediones, de 23 anos, estariam realizando tráfico de drogas, ostentando grande quantidade em dinheiro e exibindo armas de fogo e munições de grosso calibre. Bom, eles não dizem, mas a informação é que até mesmo na data de ontem à noite, eles estavam realizando disparos de armas de fogo lá no local onde eles residem. Diogo negou qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Você tem a participação com o seu irmão no tráfico de drogas? Não, não tem nada disso não. E esse dinheiro vem de onde? O dinheiro é meu, de chapa, de serviço, um monte de trem. Aqui vim eu estou trabalhando. Isso aí também não é mil e pouco real? Isso nem é um milhão não. Tá doido? Proveniente do tráfico? Não. Que tráfico? Não meias com tráfico não. Agora a PM segue em rastreamento para tentar localizar e prender Ediones, irmão de Diogo, que conseguiu fugir após a chegada dos policiais em sua casa. O Diogo estava numa das residências que eles usam e o Ediones estava na outra residência. E com a nossa chegada, ele evadiu por um local totalmente íngreme, que era de difícil acesso e que, como se diz, não machuca porque é a sorte deles, que se fosse a gente estava todo quebrado. Se Deus quiser, nós ainda vamos capturá-lo ainda hoje.